Olá pessoal, tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é Água alcalina. A ciência comprova ou é uma mentira? Apesar de a água alcalina apresentar diversos apoiadores por aí, ultimamente surgiram opiniões contrárias ao uso dela. Afinal, existem evidências científicas que comprovem os benefícios da água alcalina para a saúde? É o que veremos nesse vídeo. Em um estudo científico que foi publicado em 2016, foi demonstrado que ratos que beberam água alcalina viveram mais do que os ratos que não beberam esse tipo de água. Em outro estudo, publicado em 2020, foi demonstrado que os ratos que receberam água alcalina tiveram uma melhora dos parâmetros moleculares do envelhecimento. Alguns estudos já foram realizados que avaliaram os efeitos da água alcalina no âmbito esportivo. Tais estudos demonstraram que a água alcalina melhora a performance esportiva, o nível de hidratação e também a viscosidade do sangue. Em um estudo publicado em 2017, foi demonstrado que o uso da água alcalina causa uma melhora de uma doença chamada refluxo laringo-faringeo, que é importante que se diga não é o mesmo que a doença do refluxo gastroesofágico, que é bem mais comum. Em um estudo de 2019, foi demonstrado que a água Zamzam, que é uma água alcalina natural, possui propriedades anticancerígenas. Tais conclusões foram obtidas em experimentos feitos em laboratório com células de câncer de mama. Apesar de existirem evidências apontando os benefícios da água alcalina, essas evidências são escassas. São poucos ainda os estudos que comprovam os benefícios dessa água. O que não pode ser dito, como vem sendo dito por algumas pessoas, é que a água alcalina não ajuda a nada. Isso não está provado cientificamente que ela não ajuda a nada. Não é possível dizer isso do ponto de vista científico. Assim como não podemos afirmar categoricamente que ela tem benefícios a partir dos dados científicos, nós também não podemos afirmar categoricamente que ela não ajuda a nada. É importante lembrarmos que não existem apenas dois tipos de águas, a água alcalina e a água normal. Existem diversos tipos, como por exemplo, a água ferruginosa, a água magnesiana e a água sulfurosa, entre outras. Cada uma dessas águas possui propriedades medicinais específicas, que infelizmente foram muito pouco estudadas pela ciência até o momento. Por que a ciência não se interessa em estudar isso? Porque a ciência, de um modo geral, está focada no estudo de medicamentos. Por quê? Porque medicamentos, quando vendidos, dão um grande lucro para as empresas. A venda de água, apesar de ser lucrativa, não confere um lucro tão grande como a venda de remédios. Entendemos que a água alcalina é especialmente benéfica para casos com excesso de acidez no organismo. Pessoas que apresentam gastrite e refluxo podem ser beneficiadas com o uso da água alcalina. Porém, recomendo-se que ela não seja usada em grandes quantidades. Procure começar a usá-la aos poucos, em quantidades mínimas, e o ideal é que você converse antes com o seu médico para verificar se você pode ou não usar esse tipo de água, de acordo com o problema de saúde que você tem. Desejamos para você uma excelente saúde, tudo de bom, muita paz. Fiquem com Deus. Tchau!